Você já se sentiu aprisionado pela avareza? Em um mundo que valoriza o ter mais do que o ser, é fácil perder de vista o verdadeiro significado da vida. Mas hoje, queridos amigos, convido vocês a um momento de libertação e cura. Vamos juntos buscar a paz nos ensinamentos divinos, enquanto exploramos também como isso se aplica em nosso mundo moderno, nas páginas sagradas de Provérbios 11. 24 a 25, encontramos uma verdade poderosa que desafia nossas noções sobre riqueza e generosidade. João, um exemplo vivo dessas palavras. Uma vez se viu consumido pela busca incessante por riquezas materiais, mas ao descobrir a verdadeira abundância na generosidade, sua vida foi transformada. Antes de continuarmos, que tal compartilhar este vídeo com aqueles que você acha que podem se beneficiar desta mensagem? Juntos, podemos alcançar mais corações e espalhar a luz da esperança. Navegamos por um mundo onde a avareza se manifesta de várias formas, desde a desigualdade econômica até a destruição do meio ambiente. É hora de refletirmos sobre como podemos combater esses meios e promover uma cultura de generosidade e partilha. Vamos nos unir em um momento de oração, buscando a cura para a avareza que tantas vezes nos aprisiona. Que nossas preces sejam como luzes guiandonos para um caminho de generosidade e compaixão. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e ative as notificações para receber mais conteúdos inspiradores como este diretamente em seu feed. Que possamos refletir sobre o verdadeiro significado da riqueza e encontrar alegria na arte de dar. Ao nos despedirmos, que nossos corações estejam cheios de gratidão e esperança por um mundo onde a generosidade vem supremamente. Que a paz de Deus encha seus corações e que a generosidade floresça em suas vidas. A jornada rumo à libertação começa agora. Até a próxima e que Deus os abençoe abundantemente. Legenda por Sônia Ruberti